Ok, vamos derrubar eles! Primo! Banqueiem! Lança uma granada se puder! Acerta! Ai, morre! Vem frente! Pronto, já foram todos! Vert, confirmado! A área de azura tá ativa! Merda! Tá bom, Flondor no ar! Deseja se precisar de reforços! Resolvido por enquanto! Delta, desligando! Vai, a gente tem que achar um dos cintos! Se é que o Swerve não destruiu todos! Não tem que achar um dos cintos! O que? O que é isso? Muitas colmeias ativas e cemitérios têm quase repercussão por toda parte. Fica de somar que eu vou dar uma hora. Tomara que adianta. Fica de somar. 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 O que é que tem aqui? Ah, embaixo. Ah, não, temos companhia. James, estamos acima de você. Tô te vendo. A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar. Só não briga em quem mirar. Ah, agora. Atirem! Não há nada de fragmentação! Não tem um nicho! Não há nada de fragmentação! Não há nada de fragmentação! Tchau. 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 Tá bom. Tchau. 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 Enchevo, emidito. Explosão, emidito. Troca! Aparece! Ele perdeu nosso apoio! Merda! Mas não dá um daqui! Ele perdeu nosso apoio! Opa, pronto! Vamos achar o escritório! E como seriam as instalações de um escritório de comando? É, o escritório de comando é aqui, mas a porta tá trancada. Mãe! Mandou bem bem! Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Um cofre. Bom lugar para arquivos secretos. Fim. 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 Beleza, central, boa notícias Achamos seus dados Agradeço, Delta Ei, sabe o que viria a calhar? Reforços O que? Onde você tá? O silo, achamos E estão todos em cima da gente Ah, merda, a gente tá indo Ah, merda Caminho errado Ah, sem sair Caramba, nos dá pra ficar lhe sozinhos Um minuto É, muito engraçado Vamos acabar logo com isso Vai explodir Se fugiu Feito no chão Lança uma granada Certo, sala de controle liberada Que bacana que vocês aparecerem Ah, sem problema Nas subvites deitado É, acredito que se quiser Ótimo Então ache uma porta pro David Se encaixar, ele inicia o lançamento É todo seu Controle, é com vocês Seqüência de lançamento Primeira etapa pressurvisada Iniciar o lançamento Erro Erro A escotilha Não tá abrindo Mas é claro Eu vi que tava fácil demais Bernd, opções Sai daí As portas não vão proteger vocês De um foguete explodindo Beleza Então tá Vamos Exergi hidráulica externa ligando Não Vamos abrir a escotilha O quê? Moleque, escuta o seu velho Vocês têm que sair daí Não, a gente veio aqui pra isso Agora vamos até o fim Iniciar teste de ignição Tem sua arma aqui Ei, vem comigo Inição motor 1 Que merda, James Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir Ah, boa sorte, então Agora vamos abrir essa escotilha Então, qual é o quanto? Sei lá Deve ter um corpore mais alto Vamos tentar chegar lá Do céu E aí Deve que Throw watch A boca Deve ser Videgatar I Deve ter um bom momento Deve ser Eu já irei Deve ter um novo sensacional Ih E O que diabo Está fazendo? Abaixa isso ... ... Vem com eles Save! A gente vai morrer! É, dou pro pão! Tóforma abaixada, vamos! Abaixar ele dentro! Rodel, quantos motores do foguete tem? Geralmente, quatro! Tá comberta! Que perda e pegou! Dá pra condenar, vamos! Lá em cima! Tô com você! Lá em cima do foguete! 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 Dave! Não dá tempo! Vamos lá! Atelera! Não! O Dave ainda tá lá! E tá aí! Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! Dois, um... Te peguei! Te peguei! Quente, quente, quente! Inacreditável! Sam, prontos pra extração! Bem-vindos, meninos! Ah! Só uma coisa!